Fia do céu! Cheio de cajarana! Amarelo de cajarana, minha velha! Vamos cantar? Vamos! Fia do céu, vamos fazer o quê? Vamos para a cajarana? Mas não é bom eu subir para balançar para derrubar as que está em cima não? É bom também! É do céu! Mas você sabe? Ô do céu! Olha ele para eu do céu! Olha ele! Oh meu Deus! Pronto, só isso! Do jeito que você me olha, vai dar namoro! Do jeito que você me olha, vai dar namoro! Vai dar namoro! Que conversa, moné! De dar namoro essa, moné! Vamos catar as cajaranas! Catar as cajaranas, do céu? Sim! Para nós fazer um surto e chegar em casa! Você acha que catar cajarana é melhor do que namoro, do céu? É sim, moné! Que conversa de namoro essa, véi! É! É! Nós também já estamos, véi! Vamos esquecer isso! É do céu! Eu vou subir para cima e vou derrubar as que está em cima e você fica embaixo apanhando! Ou você quer subir para eu olhar você derrubando? Não senhor! Você mesmo suba! É? Você, senhor! Eu não vou subir em cajarana não! Eu não posso subir nesse pé de pau não! Você está doido? E se eu cair? Cai nada! Se cair o senhor apara! Ah, pois vamos! O céu! Ué, moné! Você encontrou eu de novo, que eu saí para um canto e você para outro! Não tem nada não, moné! Que é por isso que eu digo! Quem tem uma véia que nem você não precisa de inimigo! Ninguém se livra de você! Você se asseparou de eu ali e eu vim para cá e você já veio para onde está eu! Ah, filha Maria! Você é gudado meu que nem cola! Olha! Oh, vergonha! Ah, filha Maria! Cuide, velho! Para se lutar com você! Para se lutar com você tem que ter paciência! Ai, 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 ai! Balança aí que eu quero os velhos apanhar os cajaranos! Se eu cair daqui, velho, você vai ficar sem o velho! Que que não, mané! Cuide, mané! Mané! Vamos chegar em casa não, vamos fazer almoço! Sai do carro bem cedinho! Epa, velho! Eita! Vida boa! Pé de cajarana bom! Cheio de cajarana! Agora eu vou balançar! Cuidado que não cai! Para cair as cajaranas, né? Cuidado você não cair no lugar de cajarana! Hum! O lugar de não cair no lugar de cair as lutas vai cair é você! Está preparada para apanhar as cajaranas? Sim, vamos! Pois lá vai! Vou balançar, viu? Sim! Vai! Eita, mané! Está caindo é muito, mané! Vou apanhar! Está caindo é muito, velho! Eita! 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 Tá bom! Está bom, senão você não apanha tudo não! Apanhar um! O chão está cheio! Já tem é muito! Eu estou vendo daqui! Está amarelo de cajarana! Está cheio! Vou dar mais um balanço! Eita! Está caindo? Está caindo! Já está bom! Eita! Bom demais! Após eu vou descer para um tal ser, viu? Olha, desce! Você é catamanjeu? Hum! Vai, desce! Minha velha! Do céu! O que é, mané? Do céu! Quando eu chamar do céu? Ah, responda! Eu não respondo! Você vai morrer engasgada com cajarana, velho! Vem! Eu quero que você faça uma cajarana! O que é que você quer? Eu quero que você fique aqui embaixo! Sim! A receber o seu esposo! Que eu não vou descer pelo sonco não! Que está cheio de formiga o sonco da cajarana! Será que dá certo eu descer por aqui, minha velha? Eu posso com você, mané? Hum! Eu posso com você, velho? Eu vou me apendurar aqui, do céu! Sim! E você segura pelas pernas! E a queda? Hum! E a queda vai ser grande, meu doutor! Não! Mas Deus me livre esse que vai quebrar a perna! Ah, mané! Eu não posso com você, não, velho! Você é doido! Não sei, não! Se eu vou descer, não! Se pendura! Você se pendura e pula! Não dá certo não, velho! É! Vamos ver! Porque os meus ossos estão fracos! Está nada! Vamos ver! Essa gainha aqui é minha, olha! Hum! Essa gainha aqui é minha, tem que pendurar! Hum! Dá certo! Dá! Aqui dá certo, do céu! Dá, mané! Cuidado, viu? Como é? Aqui, essa gainha aqui, olha! É bem baixinho, olha! É, mas... Mas... Eu tenho medo! Peraí! Eu tenho medo, não é que você subiu? Pai! O céu bota as ombreira aqui! Bota a cabeça para eu pisar aqui! Não dói de novo! A minha! A minha pega até no meu pé! Segura! Segura! Segura minha velha! Segura! Bota o ombro no ombro! Assim, deixa eu me filmar! Vai matar ali! Assim, vai! Eu vou... Não ode! Não ode não, do céu! Tá bom? Ainda aperta? Peraí! Eita velha de força! Quem tem uma velha dessa, não precisa de comprar um cavalo! Arrindo! Olha só o carro! Ai, ai, ai! Fora! Não tem touca aí não, do céu! Vai embora! Vai embora! Vai! Ai! Vamos! Isso! Ah! Agora deu certo! Vamos catar as cajaronas! Vamos! Aqui é a boa! Vai! Bota aqui dentro! Vai! Olha! Olha do céu! Aqui tudo tem muita cajarona! Olha! Vamos catar aqui! Vamos para cima! Aqui! Olha! Pega! Aqui mais! Aqui, mano! Olha! Tá cheirinho! Põe aí! Eu estou cansado dos pinhacos! Eu já trabalhei até agora! Olha! Poxa! Aqui tem um bocado aqui, ó! Tem! Vamos! Leva a boca da sacola e você apanha, né? Olha! Eita! Cadê o suco chegar em casa? Vamos apanhar tudo! Tem mais a colar! Tem mais! Olha! 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 Aqui! Apanha! 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 A sacola! Minha velha! Do céu! O que foi? Essa noite! Eu chamei você! Você de noite! E você não respondeu! O que era, hein? Como é que você responde? A pessoa está dormindo! Como é que você vê, hein? Mas isso não é brincadeira! Um velho que nem eu! É! É! É precisar de você e você não vai responder! Eu disse a você já! Eu estou velho! Mas não estou morto não! Viu? Velho! Eu estava dormindo, velho! Ô, velho louco! Já está bom, mané! Vamos embora! Vamos já já, minha velha! Mas se eu chamar hoje você a responde! Ah! Se eu estiver dormindo eu não respondo não! Não tem jeito para você não! Vem para cá, minha velha! Como é que você responde a pessoa que está dormindo? Eita! Ha, 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 ha! Você está cajarando aqui, minha velha! Isso daqui eu vou chutar! Isso aqui é bom! Eita, lê! Já está bom! Já está bom! Já vamos embora! Bora! Vamos! Eu leve ele! Nós menina! E eu posso? Eu estou cansado! Eu não sou chumente para poder com você não! Mas deixa eu ver como é que você leva aí! Vai, ô! Vou segurar! Será que eu posso? Pode! Vamos embora! Ha, 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 ha! Eita, minha velha! Eita, vida boa! Tem uma vida boa que nem essa? Tem muito! Ha, 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 ha! Eita, velha! Ha, ha, ha! Do céu! Cansou, minha velha! Ha, ha, ha! Não sei, mano! Você pega! Hum! Você é muito pesado, velho! Leve eu, do céu! Eu não posso ir de pé não, meu velho! Não vou lá mais não! Agora você que vai me levar! Eu levá-la? Hã? Sim, não pode assim! Eita, mulher! Vamos ver! Vamos ver, minha velha! Vamos! Você pode mesmo? Posso! Vamos ver! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha!